Amigo ligado no Sport TV, estamos de volta em definitivo, estádio do café aqui em Londrina, na região norte do estado do Paraná. Daqui a pouco a bola vai rolar e a decisão da Copa da Primeira Liga, o Londrina recebe o Atlético Mineiro, reeditando o duelo de 1977, que foi semifinal do Campeonato Brasileiro, uma final histórica para o Londrina, que disputa pela primeira vez a Copa da Primeira Liga e já chega a decisão, também a primeira final do Atlético Mineiro, a Copa da Primeira Liga começou a ser disputada no ano passado. Temos 21 graus aqui em Londrina, na região norte do estado do Paraná, você viu há pouco nas imagens, na nossa abertura da transmissão, que o torcedor do Londrina está chegando em grande número, olha aí o portão de acesso aqui do Estádio do Café, vamos dar um pulinho lá fora, no clima desta chegada da torcida do Londrina, o repórter André Pessoa. Olá André! Oi Eliários, tudo bem? A gente está aqui numa das rampas de acesso ao Estádio do Café, os portões foram abertos pouco depois das 7h30 da noite, até com uma certa antecedência, porque assim que a polícia deu o ok da segurança, os portões já foram abertos, a torcida está chegando aqui por enquanto de forma tranquila, os ingressos seguem a venda, R$ 25,50 é o preço. Do lado da torcida do Atlético Mineiro, a gente já teve uma ocorrência, um ônibus da torcida que estava chegando aqui na cidade, foi parado perto da rodoviária, a polícia encontrou pedaços de pau, tinha recebido até uma denúncia de uma possível briga com torcida organizada, com isso esses 40 torcedores do Atlético Mineiro nem vão vir para o estádio, já estão seguindo de volta para Belo Horizonte, vão ficar de fora da grande final da Copa da Primeira Liga. Aliás, os confrontos de 77, a pita Braulio da Silva Machado, Fred tocou na bola, vem comigo, está valendo a Copa da Primeira Liga, é a grande final, Londrina e Atlético Mineiro aqui no estádio do Café. Já está na grande área, vai para o lance individual, rolou, Negueba vem de trás, esquentou, carimbou a Dilson, botou com o Rômulo, engatilhou, bateu, passou, raspou a trave. Bonito chute do Rômulo, veja só, arrumou e mandou o chute cruzado, o Vitor caiu, a bola passa, Arthur parte Jardal pela ponta, Valdívia deu combate, Arthur levou, ganhou, partiu para a área, limpou, bateu, jogou para fora, mais uma chegada do Arthur, tem muita habilidade na condução da bola, criou uma excepcional oportunidade, ganhou o lance do Valdívia, Negueba, limpou o lance, vai bater, arrematou, Vitor, palma, a bola sai, escanteio para o Londrina, veio quente a bola do Negueba, veja só, uma pancada, amigo, e o Vitor jogou a bola para a linha de fundo, é escanteio, disputando ali com o Edson Silva, Casares, Valdívia, limpou, bateu, passou com o perigo e foi para fora, aquele que talvez tenha sido um dos melhores momentos do Atlético Mineiro no jogo, o chute do Valdívia. Fred, os zagueiros do Atlético lá na área, o Gabriel e o Felipe Santana, Valdívia, calibrou, cruzamento, tirou pelo Malto Jardel, voltou a bola, olha o domínio, Casares, buscou o ângulo, exagerou na força e mandou pelo alto. Bola para fora, tiro de meta que favorece ao Londrina. O Carlos Henrique, olha o Arthur, dominou, partiu na grande área, girou, bateu, jogou para fora, a bola ainda desviou do Fábio Santos e foi para a linha de fundo. Veja aí, a bola atrasada pelo Alex Silva, na contramão, domínio no peito do Arthur, ele com o grito do Dirceu. Negueba, tocou para o Arthur, está de frente, engatilhou, bateu, jogou para fora. E agora cai o Dirceu, aí o capitão do Londrina. A contusão muscular ali na coxa. Parte em velocidade pelo corredor, vem aqui pela ponta. Rafael Moura desloca-se, Marlone, abre caminho, tabelou com o Cleiton, grande jogada, Marlone, disparou, jogou para fora. Ele começou a construção da Jumpe. Não temos aí a divulgação da relação dos batedores do Londrina. Está aí o César, que foi herói na semifinal contra o Cruzeiro. Ele defendeu três das cinco cobranças do Cruzeiro. E a responsabilidade do primeiro pênalti do Londrina embaixo do gol, o São Vitor. Levando a esperança do torcedor do Atlético Mineiro. O Jumar autorizado, vai para a bola. Ele contra o Vitor, partiu, bateu! Para o Londrina, zero para o Atlético Mineiro. Que cobrança do Jumar, bateu forte no canto, não deu chance para o Vitor. O Londrina abre a série fazendo o pro esquerdo para disparar contra o gol do Londrina. Torcedor do Londrina tenta desconcentrar. Fábio Santos partiu para a bola, bateu! Gol do Atlético empatando o jogo! A cobrança de pênaltis. Um para o Atlético. Fábio Santos converte também o primeiro. Boa cobrança, hein? O César... Edson Silva de pé esquerdo, zagueiro do Londrina autorizado. Vitor embaixo do gol. Lá vai Edson Silva. Partiu, bateu! Gol do Londrina! De novo, o Vitor foi bem para a bola. E a bola entrou porque foi uma pumba do Edson Silva. Bateu forte. Robinho toma pouca distância. Autoriza Braulio da Silva Machado. Robinho se concentra, vai para a bola. Partiu, bateu! Gol do Atlético! A cobrança do Robinho foi no ângulo. O César agora foi para o outro lado. Comemora o torcedor do Galo. Foi lá na costura. Vai desafiar o Vitor. Vai para a bola, Ayrton. Vitor embaixo do gol. Caminha lentamente, Ayrton. Partiu, pé esquerdo! Gol do Londrina! Ayrton... Converte e vai mantendo 100% de aproveitamento do Londrina. Dessa vez o Vitor foi para o outro lado. A bola entrou. Quase no bom. Vai de pé direito contra o goleiro do Londrina. Bate o Cleiton. Bateu! O César pegou! Defendeu a cobrança do Cleiton. Torcedor do Londrina. Explode no estádio do café. O capitão do Londrina. Vai para a quarta cobrança do Tubarão. Lá embaixo do gol, Vitor. Dirceu. Partiu, autorizado. Bateu! Gol do Londrina! O Vitor de novo foi bem para a bola. Ela passou mansamente para entrar no fundo do gol do Atlético. Dirceu com... É o Rafael Moura. Se perder, acaba. Partiu o Rafael Moura. Pegou o César! O Londrina é campeão da Copa na Primeira Liga! César é o nome do herói dessa conquista do Londrina.